Boa noite, gente. Tudo bem? A caixa chegou ontem, mas devido à correria não deu pra gravar. Pedidinho pequeno, que devido a essa fase que a gente tá passando, o pedido mínimo foi reduzido. Mesmo assim vem o brinde. Tão mandando também, reforçando os materiais de trabalho, que são as vitrines. E vamos lá, tá? Começar pelo brinde. É a tigelinha Sensação Girassol 600ml. Maravilhosa. Eu tô gravando pela câmera do celular agora, que todo mundo tá me falando, me... Como que eu posso dizer? Sugerindo, tá? Porque minhas gravações ficavam muito estreitas na tela, pra quem já abre direto pelo link que eu mando. Então vamos ver se agora melhora, tá bom? Vai ficar mais pesado, não vou salvar no celular, mas vamos que vamos. AVP. Vou jogar aqui. Aí veio um kit da de mães, que é quatro atual, e um da cinco. Dois da cinco. Só que um hoje eu abri, porque eu sou curiosa. A gente é, né? Consultora. Quer saber? Já é pra falar pros clientes. A Murano 1.3. Marsala. Ela é linda. Eu imaginei que ela fosse um pouquinho maior, mas é um tamanho excelente pra gente levar à geladeira. Porque às vezes se é muito grande e as prateleiras da geladeira são estreitas, aí não dá altura. Tá bem legal. É da minha querida ceila. Café, gente. Essa peça é, assim, linda. Olha isso. Maravilhosa. Tô gravando aqui fora, porque lá dentro do Baby tá lá, né? E aí, vocês sabem, né? Ela é bem maior do que eu imaginei. Pesadona, não abri, mas já tem outros vídeos por aí, tá? A de café bistrô, que é que coloca o filtro. Vem o filtro e o medidorzinho. A de café. PB, normal. Essa aqui foi um lançamento. Tem a desse aqui da bistrô, mas essa aqui é um lançamento. Esse é adicional do filtro. Ofertas da hora. Eco. Cadê? A estampa ficou bem pra dentro aqui, ó. Mas é a do Mickey. Vamos ver. Aqui, ó. Tá vendo? É a do Mickey. Enfim. E a de ursinho. Tá bom? Foi só isso. Aí, eu pedi também uma pazinha pra cereais, que veio no Rosa Quartzo. Me surpreendeu, que tava vindo só no azul. E os medidorzinhos de café no preto, que é ótimo, né? Bom, foi isso. Então, vamos continuar. A hashtag do Fique em Casa, gente. Vamos preservar. Como teve um post que eu vi, cada um que fica em casa tá deixando morrer vários vírus por aí, por falta de hospedeiro. Entenderam? Então, se você puder ficar em casa, não tiver grandes necessidades, tiver alguém que já se expõe no caso de trabalhar, que possa fazer um mercado, alguma coisa, ótimo. Se tem três pessoas na casa, uma já sai pra trabalhar, então essa vai fazer o mercado. Evita. Evita. Quem puder se resguardar mesmo, gente, é o momento. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Mandar um beijo pras meninas do hashtag Amigas Tapoeira, que eu esqueci no vídeo anterior, tá? E... Vamos que vamos, né? Pedidinho da 14, semana que vem. Essa foi a 13. Um grande beijo pra vocês. Que Deus venha abençoar esse mundão da gente aí. Trazer de volta a estabilidade, a rotina normal, né? Saúde e paz pra todos. Grande beijo. Se inscreve aí, deixa um like, compartilha, deixa um comentário, tá bom? Obrigada.